E o conhecimento, ele muda pra caramba, transforma a vida das pessoas. Você acha que aqui no Brasil a gente vai ter essa consciência algum dia de que o conhecimento é muito importante? Porque a gente dá muito valor pra prática, pra pessoa que sabe fazer o negócio e tal. E fala, cara, eu vou perder tempo estudando, lendo. É incrível como a gente lê pouco aqui. O brasileiro lê muito pouco. E a internet, se eu tivesse quando era moleque, o YouTube, hoje em dia, eu aprendi a editar no YouTube. Antigamente, pra aprender, você tinha que ir numa escola, achar um mestre, né? Aliás, uma coisa que a gente tava falando aqui, que ontem teve aqui o Deudeb, e ele falou muito sobre a árvore da vida, sobre a Kabbalah, né? Kabbalah tem muito a ver com investimento e ter sucesso, né? Tava lembrando disso, porque ele abriu a árvore da vida aqui, e o caminho que você faz até o final é absurdamente assim. São passos, porque os judeus usam isso, os passos pro sucesso, pra qualquer coisa na vida. É meio uma coisa que vale pra tudo, né? Não, total, total. Cara, eu não acompanho muito a Kabbalah, assim. Mas tem alguns amigos que falam muito bem, assim. Ontem eu tive essa visão, falei, caramba, cara. Isso não é só religioso, isso vale pra vida mesmo, né? Como os caras usam isso. Total, total. Não, é bizarro, cara. Assim, a gente fica procurando coisas novas e tudo mais, mas, cara, tudo já tava escrito antes em algum lugar. Então, quer ver uma dica legal? Livros. Tem uma coisa chamada Efeito Lind. Já ouviu falar? Não. Efeito Lind é o seguinte. Tinha uma cafeteria em Nova York, que uns comediantes se encontravam. Isso é legal pra você saber. Tinha comediantes muito famosos, e comediantes que estavam desempregados. Eles se encontravam lá em Nova York, e aí eles ficam conversando, de várias formas diferentes, e eles começaram a chegar a umas conclusões. Eles falam assim, caralho, você que tá contratado, você tá trabalhando, você continua trabalhando. Eu que tô desempregado, eu continuo desempregado. E o café chamava Linds. Eles criaram um conceito chamado Efeito Lind, que é o conceito de que quanto mais tempo algo está acontecendo, mais tempo isso tem de acontecer. Então, se você traz isso pra sua vida e pros negócios, isso é game changer. Por exemplo, o meu livro, o do meu milhão, foi o livro mais vendido do Brasil ano passado. Mas vendeu mais que Bíblia. E no ano anterior, foi o livro mais vendido por um autor nacional. E você fala, cara, bizarro, o livro top. É, livro top. Mas, eu, olho pro meu livro, que foi lançado lá em 2018, eu olho pra Bíblia, que existe. É. Há uma caralho de tempo. Qual livro tem mais propensão a estar sendo vendido daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos? A Bíblia. A Bíblia. Certo. Por causa do Efeito Lind. Então, quando a gente olha pros negócios, é a mesma coisa. Quando a gente olha pros ativos, o que que, assim, eu acredito muito nas criptomoedas. Mas, o que tem mais chance de estar aqui daqui a 500 anos? As criptomoedas ou o ouro? O ouro. Eu acho que o ouro, porque ele está aqui há mais tempo. A gente usa tênis há muitos anos. Há muitos anos. Será que o tênis vai ser disruptado? Sei lá, daqui a 100, 200, 300 anos? Ou a gente vai continuar usando tênis? Acho que continuaremos usando. A gente vai continuar usando roupa? Vai continuar usando roupa. Então, isso aqui é muito importante. Porque quando você fala dos judeus e cabala, cara, ao invés de ficar buscando um conhecimento novo, você precisa buscar conhecimento antigo. Então, quando eu vou comprar um livro, é melhor eu comprar um best-seller ou eu comprar um livro que já é lido por várias décadas ou séculos. Exatamente. É melhor eu comprar um livro que já é lido há várias décadas e séculos. Um livro atual pode ser influenciado por mídia, por um monte de coisa. Esses não, eles se provaram no tempo. Então, quando eu vou investir, eu tenho que pensar nisso. Quando você fala dos judeus, eles se provaram no tempo. mesmo passando por tudo que eles passaram, eles sobreviveram. E assim, a gente tem a Bíblia. A Bíblia são 66 livros e você tem a Torá. A Torá são basicamente os cinco primeiros livros da Bíblia, se eu não me engano. Cara, e aqui você tem o recheio de vários princípios que guiaram os judeus ao longo de todo esse tempo. Eles continuam sendo alguns dos mais ricos da humanidade. Caralho, deve ter uns princípios fodas aí. E quando você fala da Kabbalah, porra, a Kabbalah, o que eu sei é que uma grande parte da Kabbalah é inspirada na Talmud. O que é Talmud? A Talmud é o seguinte, quando os judeus foram perseguidos, ninguém deixava os judeus andarem com nada. Então, eles tiravam os livros deles, as obras de arte, tudo. Então, eles começaram a criar uma tradição, a tradição oral. A Talmud é a tradição oral. Ah, é, o Rabino falou sobre isso. em que eles passavam os conhecimentos e princípios milenares até hoje. Só pela fala. E a Talmud é um grande mistério e tal. E a Talmud tem 613 princípios. E aí você tem a fruta, qual que é a fruta mesmo? A Romã. A Romã, lembra que foi da maçã? Sim. A Romã tem 613 sementes. Olha que bizarro. Que bizarro. Que é o número de princípios da Talmud. Caramba. Então assim, quando você fala dos judeus, cabala e tal, foda. Por quê? Porque se provou ao longo de vários anos. Cara, hoje o que mais tem é você criar métodos. Podcast, eu crio um método aqui. É produzir, convidado e editar. Então é o PCE. É o método PCE. Vou vender o método PCE. Pum. Cara, todo mundo cria método o tempo todo, cara. É. Não, porra. Olha para aquilo que se provou há mil anos. Isso aqui vai te dar muito mais assertividade. Então eu acho foda isso daí.